3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira Limpe seus olhos Olá Parece que tivemos um pequeno contratempo Olá Opa E aí Olá Marcado Marcado Saudações Com contato visual com o inimigo Não resistam Abra o fogo Abra o fogo Pode ser Abra o fogo Abra o fogo Abra o fogo Apagou Abra A antepernada O que diabo Há Bote Abra o fogo Bote O que você acha? E aí eu mori Juntem-se para o ataque especial Tom F.5 Ainda precisamos, foi? Hora você que dá as contas Tão os heróis Tão os heróis Juntem-se Acordem-se Certo Certo Mas Vem A única nova A CIDADE NO BRASIL Ponte! Já apresentamos o nosso! Vamos lá! Afeite na área. Querem uma sugestão? Faltam sessenta. Para a carga para andar. Faltam sessenta. Ponte! Cuidado! Eu estou escondendo a carga. Está ficando sessenta. Me mostro a galera. Esses homens, meus heróis. E a parada da coisa. Vamo lá. Tem... Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Estou... Achatado! Seguindo, agora é uma... ...mãe que nós somos aqui. Cada um, o primeiro... Cachorro ascendente! Ponto ação. 3 a 0. Mudando de lado. Vão 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Suba, Marcelo. Vamos agora. É aconselhável que você se mova para trás de minha barreira. Qual programa a posição é de fato? Direção batista. Preciso de cura. Não vai deixar o gato. Não vai deixar o gato. Não vai deixar o gato destruir. Não vai deixar o gato. Ponte-se o gato. Cubo na cidade com bem. Pegue-se o gato. O final do first show? Objetivo, pente. Detenha a casa. Objetivo, pente. 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 Juntem-se para um ataque especial. Estacionando o Matrix. Juntem-se para um ataque especial. 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 Agrupem-se do O 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 Contato visual com o inimigo. Contato visual com o inimigo. Contato visual com o inimigo. 2, 1, os adversários estão atacando. Estou comendo o que? Vou fazer o que? O que é a do? Eu não lembro. As vezes, o que é o combate? Eu não lembro. Vamos lá! Falei! Atenção! Abate-nos! Vitora! Arranha! Vitora! 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 Atenção! Vitora! Se inscreva no canal Se inscreva no canal